É o segundo par do programa Vamos ao larga, tudo pronto Talvez agora Atenção Foi dada a partida para o segundo par do programa Avança lá por fora o Eco Supremo Toma a ponta, vai livrando um corbendeiro Um de luz de vantagem, faça melhor, passou para a segunda Avança junto aos paus o competidor de número 1 Fantastic Boy Vão se aproximando da curva de chegada Ponteia Eco Supremo do Aras Niju Ele mantém 2 e 3 corpos de vantagem Fantastic Boy em segundo Contornam a curva de chegada e entram pela reta final Eco Supremo entrou com 2 e 3 a 600 do vencedor Faça melhor, avança por fora Sobre o competidor lá de dentro Número 1, Fantastic Boy A 400 do vencedor, o ponteiro Eco Supremo O faça melhor, pegado de canata Passou para a segunda, avança por fora Em frente às tribunas gerais O ponteiro Eco Supremo mantém o corbendeiro Agora o jockey foi para o recurso Ele tem 2 e 3 O faça melhor, pegando forte aqui por fora Avança e tenta descontar na ponta Eco Supremo O faça melhor de bigodão amarelo Tenta encortar Mas o Eco Supremo tem 2 e 3 Faça melhor em segundo Eco Supremo, faça melhor Cruzam a faixa final Eco Supremo, faça melhor Many kicks Efectista até os demais Vamos aguardar o placar Anunciamos Eco Supremo Do Aras Niju Do Aras Niju